Nesse vídeo eu vou te explicar o DPS correto para se utilizar para cada tensão, 127 e 220 volts. Vou mostrar também a diferença entre eles aqui. Sou eletricista técnico, é a Vetor Parreiras, você está no canal Coisa de Eletricista. Antes da gente iniciar, vou indicar para vocês uma empresa brasileira que está no mercado há 40 anos produzindo equipamentos na área da segurança eletrônica, automação elétrica, casa inteligente, a empresa brasileira AGL. Vou deixar o site da AGL para que vocês conheçam os produtos que eles têm no mercado aqui na descrição do vídeo. Agora vamos iniciar. Bom pessoal, aqui nós estamos ilustrando um quadro de distribuição, onde aqui eu tenho dois exemplos. Um quadro mono, onde aqui eu tenho um único condutor de fase, alimentando aqui esse quadro, esse disjuntor geral, monopolar. Aqui eu tenho um outro exemplo, que é um disjuntor bipolar. E aqui eu tenho duas fases distintas, alimentando esse disjuntor geral bipolar. Poderia aqui também ter um terceiro exemplo, uma alimentação trifásica, alimentando um disjuntor geral tripolar. Já vou mostrar para vocês um DPS de 275V e um DPS de 175V que eu tenho aqui nas mãos. Aqui eu tenho dois DPS classe 2 distintos. Para eu saber o DPS, a tensão do DPS correta para se utilizar no meu quadro de distribuição, com o auxílio do seu multímetro ou alicate amperímetro, você vai colocar na escala de tensão alternada, porque você deverá saber ou confirmar se a tensão entre a fase que chega nesse quadro de distribuição, mais condutor de neutro, de alimentação, fase neutro, ou fase e aterramento, ao você fazer essa medição aqui entre fase e embarramento de aterramento, fase neutro, apresentar tensão 127V, você vai utilizar o DPS classe 2 de 175V, porque a tensão apresentada foi 127V. Você vai utilizar um DPS classe 2 de 175V. Já já vou mostrar para vocês aqui. Mesmo que fosse aqui uma alimentação bifásica, chega aqui no meu quadro duas fases, eu vou fazer essa medição aqui entre fase terra, fase neutro, fase por fase. Se apresentar 127V, eu vou fazer isso na outra fase também, fase terra, fase neutro, apresentar 127V do mesmo jeito. A tensão do DPS que eu vou estar utilizando é de 175V. Agora, se eu medir aqui a tensão entre fase, os condutores de fase que chegam aqui no quadro de distribuição, entre fase e neutro, ou fase e aterramento, apresentar a tensão entre fase neutro ou fase e aterramento de 220V, eu estaria utilizando o DPS classe 2 nesse quadro aqui de tensão de 275V. Então, mediu lá a tensão entre fase neutro ou fase terra, apresentou tensão de 220V, eu vou estar utilizando o DPS classe 2 para proteger essas fases de 275V. Eu tenho dois DPS classe 2, e esses modelos de DPS aqui, eles devem ser instalados no quadro de distribuição, somente no quadro de distribuição. Aqui eu tenho um DPS aqui com a tensão identificada aqui, o C, 175V, corrente alternada. Aqui nesse outro modelo de DPS classe 2, essa outra marca aqui, eu tenho aqui, o C, tensão nominal aqui do DPS de trabalho, 275V. Então, esse DPS aqui de 175V, eu vou estar utilizando ele medindo a tensão, ou sabendo, entre fase e aterramento ou fase neutro, apresentar lá 127V, eu vou estar utilizando o DPS classe 2 de 175V. Eu medindo lá as tensões entre fase terra, fase neutro, apresentar lá 220V, eu vou estar utilizando o DPS para proteger as fases de 275V. Agora, em relação ao dimensionamento dos DPS, nos próximos vídeos eu vou estar passando para vocês aí. Galera, espero que esse vídeo tenha agregado para vocês, se te agregou, levou conhecimento para vocês, compartilhe, compartilhe lá nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de eletricista, compartilhe com aquele eletricista iniciante, curta, se inscreva e compartilha. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, tamo junto, valeu, um abraço.